Seja muito bem-vindo ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago Veronese e estarei com você pelos próximos minutos para que nós possamos conversar sobre os povos indígenas do Paraná e nesta aula, neste vídeo, com um foco todo especial nos povos Xoclém ou também conhecidos como Botocudos. Se você está nesta aula e o seu interesse é o concurso da Alep, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o nosso curso de História do Paraná da Alep. E se você está aqui interessado em mais informações sobre a História do Paraná, em nosso canal nós temos a maior e melhor playlist de História do Paraná do Brasil. Você não vai encontrar outra playlist de História do Paraná no YouTube com tanta qualidade, com tanto vídeo, com tanta aula. Então, cria vergonha na cara e já se inscreve, já curte a nossa aula, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos lá, sem mais delongas, para o início da nossa abordagem. Bom, quando nós falamos dos povos Xoclém ou Botocudos, nós estamos falando de uma população pertencente ao tronco linguístico macro-G. Então, como nós já havíamos estudado nas outras aulas, quando nós analisamos as populações indígenas paranaenses, nós temos dois troncos linguísticos principais. O macro-G, também conhecido como G, em algumas obras como os Tapuias e os Tupis, certo? Quando nós analisamos o tronco macro-G, nós estudamos os caingangue e os Xoclém ou Botocudos. E quando nós estudamos sobre o tronco linguístico Tupi, nós analisamos tanto os Guarani quanto os Xetá, beleza? Então, isso é importante para você. Bom, essa população pertencente ao tronco linguístico macro-G tem uma característica nômade. Bom, todas as vezes que nós falamos sobre uma população nômade ou seminômade, nós estamos falando de uma população que tem uma característica de mudança de local. Se ela é nômade, ela muda bastante quando comparado, claro, a uma população seminômade e principalmente quando nós estamos falando de uma população sedentária. Então, isso é importante também. Fique no seu radar de análise essas diferenças conceituais, porque essas diferenças conceituais, elas costumam aparecer nas provas e é importante que você não derrape nessas informações. Bom, além de pertencer aos macro-G e ser uma população nômade, nós temos, a respeito dessa característica nômade, o movimento pendular, hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para lá, entre litoral e primeiro planalto e até mesmo, em alguns momentos, o segundo planalto. Então, nós temos uma mudança entre, inclusive, regiões geográficas do Paraná. A sua subsistência, basicamente, estava nas atividades de caça e de coleta. Lembrando que nós estamos falando de populações indígenas, onde, em determinadas divisões, ela está inserida naquela classificação de populações marginais. O que seria isso? Com algumas atividades e algumas práticas bem rudimentares, inclusive práticas bem rudimentares em relação à própria agricultura. sobre a sua organização social e política, preste muita atenção. Essas populações, em geral, elas possuem um cacique e um vice-cacique. Essas personalidades, elas são escolhidas com uma participação da própria comunidade, através de um sistema de votação. Esses caciques e esses vice-caciques, eles coordenam o conjunto populacional. Esse conjunto populacional dos choclém, dos botocudos, é formado por aquele conceito de famílias extensas, grupos de pessoas. A proximidade dessas famílias extensas criam as micro-aldeias. E, normalmente, a chefia dessas famílias extensas é exercida pelas mulheres mais velhas. Beleza? Bom, essas são informações primordiais, Essas são informações, claro, muito objetivas sobre a população choclém, como eu informei para vocês o início dessa playlist. O nosso objetivo, quando nós decidimos estruturar a playlist sobre história do Paraná e sobre as populações indígenas, era que nós tivéssemos um lugar onde nós iríamos inserir informações para a sua prova, seja lá qual for, para concurso público, para vestibular ou para processo seriado. Não era que nós criássemos um documentário. Nada disso, tá bom? Então, agora eu vou olhar para a câmera. Aqui eu estou olhando para a tela, para a tela de onde eu dou aula. Então, aqui eu vou olhar para a câmera. Agora, eu gostaria muito que você pudesse assistir os nossos outros vídeos, que você pudesse muito curtir e se inscrever em nosso canal. Ainda teremos mais conteúdos sobre as populações indígenas paranaenses. Não à toa nós criamos uma playlist sobre isso. Então, mais com essa aula, nós finalizamos aquele conteúdo regular passando pelas quatro principais populações indígenas relacionadas àqueles dois troncos que eu expliquei para vocês. Então, tivemos uma aula sobre Guaranis, sobre Caingangues, sobre Chetaz e sobre Choclém. Beleza? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e continue acompanhando o nosso trabalho aqui no canal.